Será que até os céus precisavam dele, tanto assim? Será, Senhor, será que já estava no fim? Terço do Servo de Deus, Valdir Lopes de Castro Pelo sinal da Santa Cruz, livro-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou no terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há vir e julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Aquelas que mais precisarem De vossa misericórdia Amém É santo O manto divino Que te cobre Pois entregaste tua vida A Deus E teu é este privilégio Rogai por nós Pai Pela intercessão do servo Monsenhor Valdir Entrego minha humanidade E do povo do Marco Pai Pela intercessão do servo Monsenhor Valdir Entrego minha humanidade E do povo do Marco Pai Pela intercessão do servo Monsenhor Valdir Entrego minha humanidade E do povo do Marco Pai Pela intercessão do Marco Pela intercessão do servo Monsenhor Valdir Entrego minha humanidade Pela intercessão do servo Monsenhor Valdir Entrego minha humanidade E do povo do Marco É santo o manto divino que te cobre Pois entregaste tua vida a Deus E teu é este privilégio Rogai por nós Pai Pela intercessão do servo Monsenhor Valdir Entrego minha humanidade E do povo do Marco Pai Pela intercessão do servo Monsenhor Valdir Entrego minha humanidade E do povo do Marco Pai Pela intercessão do servo Monsenhor Valdir Entrego minha humanidade E do povo do Marco Pai Pela intercessão do servo Monsenhor Valdir Entrego minha humanidade E do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco É santo o manto divino que te cobre, pois entregaste tua vida a Deus e teu é este privilégio, rogai por nós Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco É santo o manto divino que te cobre, pois entregaste tua vida a Deus e teu é este privilégio, rogai por nós Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco É santo o manto divino que te cobre, pois entregaste tua vida a Deus e teu é este privilégio, rogai por nós Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Pai, pela intercessão do servo Monsenhor Valdir, entrego minha humanidade e do povo do Marco Oração ao servo de Deus Valdir Lopes de Castro Deus misericordioso, que sois um só na Santíssima Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo Suplicamos imitar as virtudes cristãs praticada por vosso servo Valdir Lopes de Castro Servo fiel, pastor de almas, devoto do Santíssimo Sacramento e da bem-aventurada Virgem Maria Por sua intercessão junto a vós, rogamos a graça Que confiantemente vos pedimos e se para vosso agrado Concedem-nos a graça de ver vosso servo Valdir, elevado à glória dos altares Amém